Fala galera, beleza? Tô de volta, dessa vez pra mostrar pra vocês como eu fiz aqui dentro de casa esse vídeo que você vai ver agora. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa também o sininho das notificações, que eu tô sempre postando aqui dicas, tutoriais e making-offs como esse vídeo aqui que você tá assistindo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse vídeo é que obviamente ele não é um vídeo patrocinado pela Adidas, assim como o vídeo da Pepsi que eu fiz há um tempo atrás também não foi patrocinado pela Pepsi. E eu costumo fazer esse tipo de vídeo, esse tipo de comercial e etc, pra estudar, pra conhecer melhor meus equipamentos, testar novas técnicas. E aí pra isso tudo fazer algum sentido e não ser só um vídeo aleatório, eu escolho a marca, escolho o segmento e faço o vídeo. Eu sempre indico pras pessoas que vêm me perguntar, principalmente no Instagram, a fazer vídeos desse tipo em casa, porque fazendo isso você desenvolve técnicas, você desenvolve criatividade, pratica movimentos de câmera e conhece novas maneiras de resolver alguns problemas. E na maioria das vezes são problemas reais que você vai enfrentar fazendo um vídeo pra um cliente, por exemplo. E além de tudo, você postando esses vídeos nas redes sociais, as pessoas vão começar a entender melhor o tipo de trabalho que você faz, elas vão conhecer o seu trabalho. Então a dica que eu dou é, faça vídeos em casa, posta ele nas suas redes sociais e só assim que as pessoas vão saber aquilo que você é capaz de fazer. Então pra esse fashion film, eu peguei alguns tênis da Adidas e também algumas roupas, elas são todas desse monstro sagrado aí, chamado Rafael Nogueira, que ele é fotógrafo, diretor de arte dos bons, viu? Inclusive o Rafa já apareceu aqui em vários vídeos aqui no canal, pra não falar todos, né? O que é essa parada aí? É um impermeabilizante, pra não pegar poeira, não pegar água. Eu tenho um chinelo da Adidas, boné. Boné eu tenho a Adidas também, pra juntar aqui. Mas você tá com o jaquinho da Adidas aí, a camiseta e os 47 tênis que você tem da Adidas também. Então a gente juntou o kitinha de roupa da Adidas por aqui pra fazer esse fashion film misturado com um vídeo de produto, enfim, não dá pra rotular esse vídeo direito, mas eu vou chamar ele aqui de fashion film. E como a maioria dos meus vídeos, eu sempre começo com uma referência, né? A ideia da pegada que eu quero que aquele vídeo siga. E pra esse vídeo, eu usei como referência o clipe do Yunk Vino. Check! Que tem esse lance bem massa das fotos passando bem rápido. O que eu fiz é diferente, apenas foi usar mais fotos do que eles usaram no clipe. Até porque na minha cabeça eu precisava mostrar mais os detalhes da roupa, mostrar mais looks, enfim. Então por isso eu usei mais fotos do que essa referência. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi tirar algumas fotos nossas mesmo, posadas, né? Com as roupas e com os tênis. A gente tirou aqui dentro de casa mesmo, na parede, no sofá. E a gente também usou uma parte da garagem do prédio. A ideia inicial era o Rafa tirar algumas fotos minhas e eu tirar algumas fotos dele. Mas no final das contas eu acabei usando só as fotos dele. E a gente utilizou também a Paola, que tinha acabado de se mudar pra cá. E já caiu nessa cilada de ajudar a gente nesse vídeo aí. Todas as fotos foram tiradas aí com o flash estourado, propositalmente. A gente usou de referência as fotos do Terry Richardson também, que é um fotógrafo de moda, super influente. Quem não conhece o trabalho dele também, é só dar um Google aí. E depois de tiradas todas as fotos, o Rafa tratou todas elas. Bom, agora que você já entendeu um pouquinho dessa parte das fotos que a gente tirou pra fazer esse vídeo, é hora de falar dos stop motions e também das imagens que a gente fez pra compor esse fashion film. Bom, essas imagens e esses stop motions eu fiz aqui no quarto. Eu usei um tecido preto no fundo e as duas luminárias aqui de sempre, né? Zero iluminação profissional. Do lado direito eu usei a luminária maior como uma luz principal. E do lado esquerdo essa lumináriazinha menor como uma luz de preenchimento ali. Às vezes colorida, às vezes branca. Idêntico ao que eu fiz no vídeo da Pepsi também. Essa lâmpada colorida aí que você tá vendo, ela é bem xinguilingue mesmo. E você encontra no AliExpress aí, bem baratinho. Só que ela flica bastante se você estiver gravando com um shutter alto. Então, como eu disse, ela não é uma lâmpada fotográfica profissional. Pra fazer essas imagens e os stop motions, eu usei a Sonyzinha A6400 com a Sigma 16mm 1.4. E algumas vezes eu usei também a 50mm 1.8 da Canon com o adaptador MC11 da Sigma. Então, além da jaqueta, das camisetas e também do boné, a gente tinha três modelos de tênis. A lógica que eu segui foi fazer um stop motion de cada um deles girando 360. Fazer alguns detalhes deles, né, de cada um, principalmente valorizando a textura. Pra quem for assistir, entender do que aquele tênis é feito. E isso eu tentei fazer com as imagens em 120fps, pra poder dar um slow e mostrar bem legal esses detalhes. Em alguns momentos eu usei uma função muito legal da Sonyzinha A6400, que é o Continuous Shooting. São várias fotos tiradas em sequência, o que gera aí um resultado como esse. Bom, e seguindo a lógica dos detalhes, dos stop motions e dos continuous shootings, tem também esses takes aí, jogando o tênis pra cima, que eu fiz todos em 120fps. A ideia era jogar mesmo todos eles pra cima, um de cada vez, logicamente, e depois juntar eles todos e transformar nesse efeito aqui. Como o movimento dos tênis nos takes eram muito parecidos, deu pra fazer só com um corte seco esse efeitinho que eu gostei bastante. Bom, já já eu volto nessa parte do vídeo pra mostrar como eu fiz esse efeito, mas eu já tô aqui no Adobe Premiere, e essa é a timeline final desse projeto, que é basicamente composto de cortes secos. Não tem nenhuma transição entre as imagens e nada. Aliás, basicamente não, ele é totalmente feito de cortes secos, né? Não tem nenhuma transição nesse vídeo. Então a edição não teve tanto segredo, mas é legal a gente pontuar algumas coisas, como por exemplo, os cortes que eu utilizei quando aparecem as fotos. Bom, esses cortes secos nas fotos, como vocês podem ver, são bem rápidos, né? Cada imagem dura aí cerca de 3, 4 frames cada uma, né? Por isso que elas passam bem rápido, ó. E então eu fui brincando bastante com o position e com a escala também. Por exemplo, esse take aqui é a mesma foto, só com escala diferente. Então essa primeira imagem, ela dura 1, 2, 3, 4 frames e a outra também dura aí 4, 5 frames. Então eu tenho esse efeito aqui. Aí se você quiser mudar a escala do seu vídeo ou da sua foto, é só você clicar na imagem e vir aqui nos effects controls, motion e mexe na escala e no position também. Essa cena aqui da jaqueta, né? Quando o Rafa fecha aqui o zíper, ela foi feita em 3 partes, né? A gente tirou uma foto com a jaqueta totalmente aberta, outra foto ela fechada pela metade e a outra fechada totalmente. E aí na pós a gente deixou cada foto com 3 frames e deu esse efeito. Bom, esses efeitos de overlay que você está vendo em cima das imagens, que são esses caras aqui, um deles é um old film, é um arquivo MP4, que é esse old film look, que a gente costuma dizer, essa característica de filmes antigos, né? E esse outro aqui é um glitch, deixa eu revelar ele aqui também, é um glitch também com fundo preto, então toda vez que você vê esse tipo de efeito em cima das imagens, quer dizer que eu usei esse tipo de arquivo em cima do vídeo. Para eu fazer isso, eu só arrasto esse arquivo para cima do meu vídeo, ele não vai deixar você ver o que tem embaixo, e aí eu clico nele, venho aqui em effects controls, e em opacidade eu venho no modo de mesclagem screen. Isso vai fazer com que essa parte preta saia e fique só o glitch em cima da imagem. Então toda vez que aparecer esse tipo de glitch em cima da imagem, você sabe que é esse tipo de arquivo que eu acabei de te mostrar. Bom, e como a trilha está bem dinâmica também, além dos cortes secos nas fotos, eu brinquei bastante com essa repetição das imagens, né? Eu vou chegar aqui até um ponto onde eu posso mostrar melhor isso. Por exemplo, esse aqui, a gente vê que ele tem um soquinho na imagem, esses dois takes. E isso é proposital. Eu quis fazer para combinar melhor com essas fotos que passam bem rápido e também para combinar com a trilha e com os efeitos de glitch. Então é simplesmente a mesma imagem duas vezes. E aí, seguindo o vídeo, a gente chega naquela cena dos tênis, né? Sendo jogados para cima. Bom, como eu disse agora há pouco, esses takes eram muito parecidos, né? O movimento do tênis sendo jogado para cima era praticamente o mesmo em todos os takes, né? Com todos os tênis. Se eu deixasse só o take de baixo, por exemplo, eu teria o movimento até o fim desse tênis. Se eu deixasse só essa camada de cima, a mesma coisa. Então eu só fiz essa escadinha aqui na timeline e fui cortando esses tênis de maneira que resultou nesse efeito aqui. Feito isso, eu dei um nest, aninhei essa camada dos tênis e joguei ela na timeline. Diminui um pouco aqui a escala e também mudei a posição. E aí eu joguei o Latin aqui, Welcome to the Show e boa! Bom, depois disso, vão entrar aqui os stop motions que eu fiz já um vídeo aqui no canal explicando certinho como faz um stop motion exatamente igual, né? De um produto, de um objeto girando, 360, muito simples. E o vídeo, inclusive, está aqui em cima. Se você quiser aprender mais sobre a técnica do stop motion, é só clicar aí e conferir o vídeo lá. Bom, essas listras que aparecem durante o stop motion, elas são as três listras da Adidas, né? É um arquivo em Illustrator, fundo transparente. Poderia ser um PNG também, poderia ser algum outro arquivo com fundo transparente e ia dar o mesmo efeito. E o que eu fiz aí para ela piscar desse jeito foi simplesmente fazer alguns cortes e deixar frame sim, frame não essas três listras. E aí, seguindo o vídeo, mais cortes secos, mais stop motion, tudo que eu já expliquei aqui para vocês, até a gente chegar no logo da Adidas. Tem vários logos, né? Tem o logo da Adidas Sport, Adidas Casual, enfim. E a gente usou o Casual, porque era a maioria das roupas que a gente tinha mostrado no vídeo. Bom, sobre a cor desse vídeo, eu não mudei absolutamente nada nas fotos. Nas fotos que o Rafa tratou, que eu mostrei aqui agora há pouco também, eu não mexi na cor, mas nas imagens e no stop motion, mexi pouca coisa também. O que eu fiz nessas imagens? Eu desci um pouco os pretos das imagens, né? Deixei um pouco enterrado mesmo para ele ficar bem preto, tomando cuidado, é lógico, para não apagar demais o tênis, já que o tênis era preto, com fundo preto. A iluminação não era nada profissional, então certamente a gente não tinha a iluminação ideal para esse tipo de produto. Mas eu tentei na cor melhorar o máximo que eu pude, através só dos pretos e também dos highlights, para trazer um pouquinho mais de detalhe também nos brancos e camuflar um pouquinho essa falta de iluminação profissional. Então, feita essa primeira correção de cor, eu fiz uma coisa que é o terror de todos os coloristas, eu usei um LUT, que é um LUT da Fuji, nativo do Premiere já, e ele traz esse contrastezinho legal, esquenta um pouco a temperatura também. E, cara, muita gente vai falar, ah, mas você usou o LUT da Fuji, sua imagem é Sony, e, cara, não é uma regra, se você testar lá vários LUTs e achar legal o resultado, nada te impede de usar esse LUT. Só tem um pouquinho de bom gosto que você não vai ter nenhum problema. É isso. Bom, agora que você já sabe que não tem segredo fazer um fashion filme diferente aí na sua casa, eu sei que você vai mandar ver e fazer vídeos muito legais aí. Se esse vídeo foi útil para você, deixa aqui embaixo o seu like, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações também. Eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí O que é isso?